Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Imprensa, povo do Maranhão que acompanha esta sessão, através das redes sociais, TV Assembleia, do aplicativo, venho destacar a grande conferência estadual, a 16ª Conferência Estadual do PCdoB, realizada na última sexta e no sábado, aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, no auditório Fernando Falcão. Um ato político muito forte, emblemático, à altura do PCdoB, com as referências de uma história de quase 100 anos, de um partido que a cada ano renova o seu ideal e se integra cada vez mais com a sociedade, de modo muito especial no Estado do Maranhão. Nesses quase 100 anos do PCdoB, o primeiro governador do partido eleito foi o governador Flavidino. E as marcas deste trabalho são muito fortes, não só para o Estado do Maranhão, mas para todo o Brasil. Flavidino hoje que é uma liderança observada pelo Brasil inteiro e não só do nosso partido ou do campo de esquerda, mas é uma liderança que vem fazendo um trabalho formidável, que em meio à tempestade que o país todo enfrenta, Flavidino consegue conduzir a embarcação e seguir no rumo correto. Na última sexta-feira, no ato político, que trouxe a abertura da 16ª Conferência Estadual, tivemos ali a presença de inúmeros partidos que integram a base de apoio de Flavidino. Este que foi reeleito com 16 partidos e ali estava uma grande representatividade das lideranças desses partidos. lideranças de todo o Estado, uma grande representação da Assembleia Legislativa e de modo muito especial o presidente da Assembleia, este que é um companheiro do partido, fez uma fala muito firme, dando a dimensão desse desafio do partido e ao mesmo tempo destacando a importância de seguirmos fazendo este trabalho. O governador Flavidino fez uma fala exaltando cada vez mais a importância de se ter coragem e coração. O sentimento, o desejo de mudança, o desejo de lutar, o desejo de melhorar as vidas das pessoas. Isso se traduz claramente com as políticas sociais que o Maranhão vem recebendo, seja com a escola digna, seja com os investimentos de infraestrutura, com as estradas unindo as pessoas, seja com os hospitais e com inúmeros programas sociais que o governo do Maranhão implantou aqui no Estado e que vem mudando as vidas das pessoas. Isto é muito importante, ter a referência desta liderança que está posicionada a destacar este trabalho, não só em nível do Maranhão, mas em nível de todo o Brasil. Destaco também, presidente, a reeleição do nosso presidente estadual do partido, o deputado federal Márcio Gerri, que conduz muito bem o partido, que faz um trabalho agregador em todo o Estado do Maranhão, que lidera bem o partido e que foi justamente na gestão do Márcio Gerri, juntamente com todos os membros do partido, que o nosso partido conseguiu dar esse salto, que hoje tem o maior número de prefeitos do Maranhão. Entre todos os partidos, o PCdoB é o que mais tem prefeitos eleitos neste momento e se prepara para grandes desafios, não numa busca de soberania ou numa busca de estar superando os demais partidos, mas buscando cada vez mais fortalecer essa base que trouxe Flávio Dino ao governo do Maranhão para que possa fazer um trabalho cada vez mais forte nos municípios. O presidente Márcio Gerri, que foi o deputado federal do PCdoB mais votado de todo o Brasil, teve a sua reeleição por unanimidade reafirmada pelos delegados nesta conferência estadual. E a gente faz questão de parabenizar a recondução de Márcio Gerri, desejar que ele continue fazendo um grande trabalho, não só pelo partido, mas para todo o Maranhão, com a coragem que lhe é peculiar, com a dedicação que lhe é peculiar e que possa continuar fazendo um brilhante trabalho na condução do nosso partido, que tem os seus desafios agora, com as eleições do ano que vem, cada vez mais destacados e que vai conseguir se preparar para aumentar a sua representatividade nos municípios, mas também servir de companheiro para os partidos de quem são, de quem o PCdoB é aliado. No lugar que o PCdoB não tiver a candidatura a prefeito, apoiará certamente um partido aliado e buscará essa unidade, porque afinal de contas foi essa unidade que trouxe o governador Flavidino a continuar nesse trabalho e é também esta unidade que lhe garante a governabilidade social. Destaco também, presidente, olhando justamente para a V. Exª, o protagonismo que V. Exª tem hoje no Maranhão. Não só na liderança nesta Casa, que é uma pessoa respeitada por todos os deputados desta Casa, sejam da base ou sejam da oposição, mas é o protagonismo de uma liderança de alguém que se dedica e que tem a palavra e que consegue fazer um trabalho muito forte pelo Maranhão. E justamente esta posição traz ao nosso partido uma responsabilidade, não só uma vontade sua, mas uma vontade nossa também de fortalecer a sua liderança para que continue firme, para que continue representando bem o nosso partido em qualquer desafio que V. Exª for enfrentar. Tem o nosso apoio incondicional, tem o nosso respeito e tem também o respeito de todo o nosso partido. Faz questão de dizer da importância do horizonte que vemos para 2022 e de ter ali uma convicção da presença de V. Exª, deputado Atelino Neto, na chapa majoritária em 2022. É uma construção a ser dialogada todos os dias, mas que tem a sua firmeza de um líder, de um homem de palavra, de um homem de conduta muito séria e também do nosso partido que vê em V. Exª uma pessoa que tem cumprido muito bem os ideais do nosso partido e que representa muito bem o nosso partido sentado nesta cadeira da presidência de uma maneira muito integrada, aprovando matérias juntamente com todos os parlamentares que são fundamentais para o povo do Maranhão. Agradeço, faço questão de parabenizar o nosso partido PCdoB pela luta, por toda a militância, por toda a história, por toda uma referência que nos trouxe até aqui e ao mesmo tempo uma reflexão dos próximos desafios de termos um partido cada vez mais integrado com a população do Maranhão e de todo o Brasil. Muito obrigado, presidente.